Oi meus amigos, então hoje sou bem especial, acabei de voltar do Centro Espírita Aniversário de Chico Xavier foi tão gostoso, tão bacana, porque como é bom a gente ter fé, ter bons pensamentos mesmo quando você está passando algum problema, você conseguir transpor com essa energia que vem de dentro lá é um lugar muito especial, é um lugar que eu falo assim, gente lá eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida eu não tenho nada, e lá é o lugar que eu mais me sinto bem no mundo, na vida é um lugar que você fica no seu silêncio, na sua paz, discutimos lógico né, sobre toda a passagem de Cristo sobre o espiritismo, sobre todas as coisas que compõem a alma humana, o espírito, a fé mas, o mais bacana, na verdade, é a paz que você sente, é uma paz muito, não dá para você explicar, dá para você sentir e assim, eu tenho percebido que nós estamos num momento em que as pessoas estão muito focadas na correria do dia a dia também estou correndo, mas eu sempre consigo perceber, eu acho que até por minha própria causa tipo, tipo, quando as vezes a gente está passando alguma coisa na nossa vida, a gente acaba se sensibilizando com a dor do outro né e eu sempre falo que o calo só aperta no teu pé, no teu sapato né, tipo, cada um sabe onde seu calo aperta e eu tenho feito uma coisa diferente do que eu faço no dia a dia é, quando eu, por exemplo, quando eu pergunto para alguém como ela está, eu realmente quero saber então, esses dias foi engraçado até, porque eu sabia que uma amiga minha estava passando uma situação de um pouco de depressão e tal e como eu já passei né, é uma coisa inexplicável, é um momento em que você realmente fica com uma impotência assim, você, você não, não vê a abertura para sair do poço né, é engraçado, isso é existencial, é, às vezes tem um gatilho, às vezes não e aí eu perguntei, ao invés de perguntar como você estava, eu perguntei, você já melhorou daquele teu, da tua depressão como é que você está sentindo agora, é, porque assim, quando a gente pergunta, parece que você, eu sinto isso nas pessoas assim que elas não querem ouvir a verdade, né, elas querem ouvir aquela coisa do dia a dia, a repetição né, aquela repetição que você fala automaticamente ah, eu estou bem, né, porque você já nem gasta mais o seu latim, né, o seu, pra que você vai falar então, é melhor você ter outras pessoas que realmente queiram saber se você está bem ou não, né então, eu tenho procurado, é, nem responder, às vezes eu emendo uma outra coisa e não respondo se eu estou bem, se eu estou mal porque assim, é, eu estava hoje pensando, engraçado, o problema é, a gente não tem nada a ver com como o outro é a gente tem a ver com como nós somos, né, tipo, eu não tenho a ver com como o outro se comporta eu tenho a ver com como eu me comporto, então eu estou muito, assim, o centro espírita tem me ajudado bastante a compreender, entender, teve até uma cena do filme do Chico Xavier, que a madrasta, né, eu não lembro bem a personagem mas ela pede pra que ele se retire da casa, porque ele está causando tumulto e ele sorri, porque ele já sabia, na verdade, né, ele sorri e ele acaba abraçando e beijando a testa dela e, tipo, realmente se muda, né, ou seja, está perturbando, mas era uma coisa muito podente, né, o trabalho dele e foi tão bonito isso, achei tão bacana, porque, às vezes, a gente não age de acordo com, não adianta você dizer que sente o que o outro sente, é mentira, né, você pode ter empatia, mas você não vai sentir a mesma coisa então, só quem está dentro do problema é que sabe o que está sentindo então, assim, é muito importante você prestar atenção eu sei que a vida está corrida, a minha também está corrida porque a gente está sempre tentando dar certo, né, sempre tentando um algo a mais atrás de trabalho, e, mas, eu acho que, o que nós íamos fazer aqui na Terra, foi olhar pra nós mesmos ou pra melhorar a nós mesmos, tipo, essa é a minha grande pergunta viemos pro nosso próprio bem-estar ou nós viemos pra servir? ser melhor e, pra ser melhor, nós temos que entender, nós temos que compreender, nós temos que dar doar alguma coisa eu acho que, assim, esse doar, também é ouvir, também é aconselhar, também é ser ouvido né, graças a Deus, eu também tenho grandes amigos que eu posso falar repetidamente dos meus problemas que, sempre, a gente acaba falando uma da outra um problema do outro, e a gente acaba, a gente acaba tendo insights, a gente acaba feliz, a gente acaba diferente, né, quem que não tem problema, né, quem, qual ser humano? agora, sentir, realmente é uma coisa bem diferente, uma coisa bem, é, diferente, não é igual pra todo mundo, mas eu gosto desse meu jeito de ser, de entender as pessoas, eu gosto disso, eu gosto desse, desse aconchego, eu sou canceriana, mas não por isso, né, porque a gente também, tem, eu acho que é tudo que você tem passado ou passa, você acaba entendendo e, meu, como eu falei, né, a gente não veio pra cá pra ser, sermos nós, sozinhas, né, ninguém é uma ilha, mas assim, realmente, vamos nos importar com as pessoas eu acho que, eu acho que vale a pena, de, pelo menos, se você, é, se sente incomodado, né, com essa, com a resposta do outro, você procure observar dentro de você mesmo, né, o qual é o teu medo, qual que é o teu problema, porque, como eu falei, o problema do que o outro faz, do que o outro sente, não é nosso, mas, eu, como ser humano, tem obrigação, é, de ser uma pessoa melhor, Chico Xavier já falava isso, né, que nós estamos aqui pra isso, pra sermos melhores, né, pra, realmente, empreender, mas também, empreender o outro, e é isso, eu quero, também, empreender a alma, humana, um beijo grande, pra vocês, eu espero que, de alguma forma, eu leve algum conforto, algum carinho, pra vocês, além da música, né, que em breve vai ter show, mas, eu espero, também, ser útil, é, como ser humano, não só como uma artista, como cantora, como, quero, quero, sim, levar minha voz, pra onde eu puder, alcançar um coração, é, isso que eu quero da minha vida, eu tô tentando achar um propósito maior, pra minha existência, então, beijo, muito grande, pra vocês, e sejam vocês mesmas, é isso.